Olá, minhas riquezas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar como transformar essa maquiagem simples, uma maquiagem dia, em uma maquiagem de festa maravilhosa pra você poder curtir a noite, belíssima, com as suas amigas. Então se você quiser saber como fazer isso, fica aqui comigo depois da abertura. Então vamos lá, gente! Primeiramente, se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem dia, é só vocês acessarem esse cardzinho que eu vou estar deixando aqui em cima, onde eu estou ensinando o passo a passo dessa maquiagem, uma maquiagem mais simples, mais suave, pra gente usar no dia a dia, no trabalho. Então eu vou estar deixando o link pra vocês poderem acessar e ver como é que faz essa maquiagem. E agora eu vou ensinar como transformar essa maquiagem numa maquiagem noite, numa maquiagem pra você poder sair, aproveitar ou tiver um evento e já ir direto do trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é já reforçar os olhos, porque aí durante esse processo, caso haja a necessidade de corrigirmos alguma coisa que manchou, a gente entra com o corretivo depois. Então a primeira coisa eu vou pegar um lápis preto, esse é um lápis jumbo, e eu vou colocar ele aqui no finalzinho do meu olho, bem aqui ó, na região superior, rente aos meus cílios, só aqui no finalzinho, eu não vou puxar até o começo, tá? E nem vou muito invadir o meio, é só aqui no finalzinho mesmo, ó, bem assim. E aí eu já vou pegar um pincelzinho fofinho, mas um pouquinho mais rígido, pra dar uma esfumadinha nesse lápis, bem na bordinha dele, com bastante cuidado, se o seu lápis for elástico e espalhar bem, pra não ir muito longe com esse produto. Então vai passando, vai esfumando, bem de leve, com movimentos circulares, levando pra cima, sempre dando uma limpadinha na mão, no lencinho, no que você tiver. Deu a esfumadinha? Volta com o lápis e aplica só ele rente à raiz dos cílios, sem precisar esfumar, só pra dar essa reforçada. Aí você vem com uma sombra preta, e coloca em cima desse lápis, pra secar ele, e vai dando batidinha em todo lugar, nesse finalzinho aqui do olho, onde a gente aplicou esse lápis. Pode dar uma subidinha, não tem problema, a gente tá trabalhando rente à raiz dos cílios. Ó, prontinho, apliquei. Agora com aquele nosso pincelzinho mesmo de esfumar, coisa simples, a gente vai pegar aquela sombrinha marrom, um pouquinho da sombrinha marrom mais escura, e aplicar aqui, ó, por cima desse lápis preto, dessa sombra que a gente acabou de passar aqui, com movimentos circulares, levando pra cima e pra dentro. E vai espalhando. Sobe um pouquinho aqui no côncavo, bem de leve, só pra deixar esse fundinho aqui, ó, mais escuro, dá pra ver a diferença desse olho já pra esse? E aí a gente pega o lápis e passa no cantinho aqui de dentro, sem borrar pra cima, só passar no cantinho mesmo. Só pra fazer essa conexãozinha, ó. E aí volta com o pincelzinho e dá uma esfumadinha. Ah, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre olho de festa, ou olho preto e esfumado, deixa aqui pra mim nos comentários, que aí eu vejo e, dependendo do interesse de vocês, eu faço esse vídeo. Agora a gente vai pegar o lápis preto de novo, e vai passar aqui na linha d'água, na parte de baixo dos nossos olhos. Pode passar ele com vontade, dando aquela borradinha. Volta com o pincelzinho e dá uma esfumadinha. Limpa o pincel pra tirar o excesso de lápis. E volta com a sombra marrom clarinha. A gente já deu uma boa encorpada no olho. Agora é só colar um cílio postiço, pra deixar o olhar ainda mais dramático. Eu vou colar o meu e já volto. Olha, colei os cílios postiços e olha só a diferença que dá. Só os cílios e esse lápis preto, olha isso. Já é outra maquiagem, né? Agora eu vou fazer essa parte aqui da pele, pra mostrar também bastante essa diferença e metade da boca. Então a pele, a gente só reforça um pouquinho do corretivo, caso tenha manchado alguma coisa. Então vem, dá uma pingadinha aqui, ó, embaixo. Dependendo do quanto o seu corretivo foi saindo ao longo do dia, então não precisa exagerar. Porque pode ser que ele tenha saído bem pouquinho. E você pode vir com a esponjinha ou com o pincel. Dessa vez eu vou vir com o pincelzinho. Ó, prontinho. Reforça o corretivo. E a gente volta com um pouquinho do nosso pó facial e sela tudo isso. Como é uma maquiagem mais noite, a gente pode super dar uma exageradinha um pouquinho a mais no contorno, mas sem muito excesso, pra não ficar muito forte, muito marcado. Então pega o contorno e dá uma reforçadinha nele também. Sempre com muito cuidado pra não ficar um risco no rosto. E vou subir o contorno aqui pra testa também, reforçando todo esse lado. Com a pontinha do pincel, eu vou passar aqui na lateral do nariz, sem pegar mais produto. Venho com o iluminador e passo bem aqui em cima da região do nosso ossinho, ó. E o iluminador agora a gente pode dar uma caprichadinha com um pouquinho mais de emoção. Né, meu bem? Porque a gente quer brilhar, quer ficar linda, maravilhosa. Passa um pouquinho desse iluminador embaixo da sobrancelha, bem pouquinho, não exagera. E no cantinho interno do olho. Pra trazer bastante luz pra esse cantinho. E a gente passa também, ó, bem aqui no topinho do nariz. Com a mão bem leve, com bastante cuidado. Ó como já traz uma luz. E sem exagero, pode passar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho aqui, no centro da testa. Caso tenha ficado forte ou não iluminado, a gente controla com o blush. Tomando cuidado também pro blush não ficar muito forte, muito marcado. Então a gente vem com o blush e vai dando uns tapinhas, tirando o excesso de produto e pigmentando toda a nossa pele. Só pra dar aquele ar de saúde. Prontinho! Agora eu vou tirar metade do batom e vou passar um batom novo. O batom, o batom que você quiser passar da sua preferência, é uma maquiagem que tem tons neutros, então pode ser a cor que você quiser. Eu vou passar um batom metálico pra trazer um brilho, um vício a mais ainda e uma emoção maior pra maquiagem. Olha só a diferença! Olha isso! Olha a pele, como ela fica mais bonita. A pele, ela fica mais, um pouquinho mais marcada, com o iluminado mais forte, ó, diferente desse lado, que tem um brilho um pouco mais natural pro dia, um blush, uma marcação mais suave. Os olhos também, ó. Um olho super bonito pra você usar do dia, que é mais tranquilo. Aqui já é um olhão com os cílios postiços que já traz toda uma dramaticidade e o batom. Também tem um brilho maior, um vício maior, uma presença. Então é uma maquiagem que super pode ser adaptada pra gente utilizar à noite, com certeza. Vou fazer toda a outra parte do rosto e venho aqui finalizar o vídeo com vocês. Prontinho! Voltei com a maquiagem completa, olha! Todo iluminado, os cílios postiços colados, olho tudo feito. E é isso! Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês a descobrir como transformar uma maquiagem de dia pra uma maquiagem de noite, com passos simples, coisas fáceis, um lápis preto que todo mundo tem, um pincelzinho de esfumagem já faz o efeito, com produtinhos que a gente utilizou na maquiagem do dia, a gente já reaproveita eles pra dar o acabamento pra essa maquiagem da noite. E é um batonzão forte, um cílios postiços e a gente já ganha outra maquiagem. Inclusive, se você tiver muita pressa e tiver um pouco atrasada pra ir pro seu evento, só de colar um cílio postiço e colocar um batom com uma cor um pouco mais forte, já muda completamente a maquiagem. Reforça só um pouquinho do iluminado e vai, linda maravilhosa, que tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pode comentar aqui pra mim, que eu vou amar, responder. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.